Fala, galera, que sou eu, né, professor Alexandre? Hoje eu trago com vocês a correção do Pets 4, 2021, primeiro ano do ensino médio, português, semana 2, né? Professor, o que é o flash dos Pets? Se você piscou, pensou em Pets, já tem a correção aqui no canal, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Uma, quatrocentos mil inscritos, né? Bora chegar lá e o botão não vai te morder. Se inscreve também no meu canal de jogos Alexiu, hein? Bora também migrar pra lá e ver o professor jogando Pets 5. Deixa super like, maroto, aí no vídeo, compartilha com todos os seus amigos aí do primeiro ano e ativa o sininho que só aqui tem correção de Pets durante o ano inteiro, todas as matérias dessa semana, né? Bora amassar mais um Pets? Hulk tá on, né? Professor tá on. Então bora lá, grande ideiazão. Semana 2, estes temais de compreensão e produção de textos. Tema, texto icônico, né? Verbal, parte 2. Dá uma lida no seu Pets of Cap, tu responde qualquer questão. Então bora lá, né? Você vai relembrar agora as características do gênero cartaz pra depois responder as questões que segue. Então dá uma lida aí, né? Aí tá o texto 1. Então bora lá, atividade 1. O texto 1 é um cartaz de um evento promovido pelo 5º Grupamento de Bombeiros de Leus. que consiste na limpeza de uma área pública de visibilidade. A. Observando as informações fornecidas, qual é a finalidade de cartaz desse tipo? Divulgar o evento para que mais pessoas saibam o local, data e hora que será realizado, né? B. Quando você escolhe um evento pra assistir ou participar, sem nenhuma informação ou recomendação, o cartaz pode ser decisivo em sua escolha, né? Por quê? Porque seria somente através das informações contidas nele, né? Que eu iria decidir se ele é atrativo pra mim ou não. Então, né? Aí tem o texto 2. Bora lá, né? Atividade 2. O texto 2 é a página de abertura, né? Home page de um site. A. Você sabe pra que serve essa página de abertura? Servem pra dar informações principais e organizar links sobre o site. B. Por meio da página de abertura, é possível ter acesso às outras partes do site? A que parte do site da Petrobras você poderia ter acesso pela página de abertura? E se você quiser saber a história e a estrutura da empresa, a que link recorrerá? Quem somos, nossas atividades, sociedade e meio ambiente, tecnologia e inovação, acesso à informação, investidores, além de outros como fatos e dados. No Rodo da Pedra. Esses recursos visuais da página servem pra quê? Assinar uma alternativa incorreta, hein? Então, a incorreta vai ser o B. Então, é isso, né, gente? Uma sinal de correção, né? De Pet 4, 2021, semana 2, português, do primeiro ano do sino médio, né? Bora, né? Garantir 10zão também, além de português, também em biologia. Olha no playlist aí, ó. Fala pra sua correção de biologia, né? Em inglês, tudo aqui no canal do meu medicando, hein? Bora, garantir 10zão e ser feliz, né? Professor, sempre salvando a pele de vocês. Bora também salvar a pele do professor? Então, se inscreve no meu canal de jogos Alexio, hein? Rumo a 10k. E também usa meu código no Kawai, hein? Você ganha um dinheirinho, professor, também ganha, né? Você ganha um super saldo. Bora continuar, mas são todos os pets, né? Professor Taon, Hulk Taon, né? Bons estudos.